Pessoal, muita atenção para isto. Pânico no Planalto. Vaza o relatório da oposição com indiciamento de Lula e vários outros. Então, após a relatora Elisiane Gama ter poupado o ministro da Justiça Flávio Dino e o ex-GSI de Lula, Gonçalves Dias, de indiciamento, os deputados Abilo Brunini, Delegado Ramagem, André Fernandes, Felipe Barros, Marco Feliciano, Maurício Marcon, Nicolas Ferreira e Rodrigo Valadares, além dos senadores Cleitinho, Damaris Alves, Eduardo Girão, Espiridião Amin, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife, Magno Malta e Marco Rogério, apresentaram um relatório paralelo que pede o indiciamento de Lula, Flávio Dino, entre outros. Ao todo, os indiciados, no parecer, são o ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, o ex-comandante-geral da PMDF, Coronel Cleper Rosa Gonçalves e o ex-chefe interino do Departamento Operacional da PMDF, Tenente-Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, além de Lula e Flávio Dino. Então, os crimes atribuídos a Lula é omissão, deterioração de patrimônio público, dano qualificado e prevaricação. O de Flávio Dino é dano qualificado, deterioração do patrimônio público, abuso de autoridade, prevaricação e desobediência. E o de G. Dias é deterioração de patrimônio público, dano qualificado e falsificação de documento público. Então, tanto o texto de Elisiane Gama quanto os dois da oposição serão lidos ainda nesta terça. A votação, porém, está prevista para quarta-feira, 18. Então, pessoal, o relatório paralelo pede indiciamento de Lula, Dino e G. Dias. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.